Fala pessoal, Fábio Marçal aqui de novo agora para a figura de linguagem Anacoluto. Anacoluto, luto com an, como assim? Esse jogo de palavras é bem interessante. O que é Anacoluto? É quando há uma palavra em uma posição da frase que não faz conexão com a oração, com outra frase. Fica um termo meio solto, mas dá para ter sentido tendo em vista todo o contexto, toda a frase. A gente vai ver exemplo daqui a pouco. E aí, para lembrar disso, a gente pode ver aí na palavra Anacoluto, a gente pode achar aqui o substantivo Ana, o nome de uma pessoa, e a palavra luto, que pode ser o verbo lutar, e pode ser, vem aí o substantivo luto, que é alguém que está com sentimento pesado por uma perda. E aí eu posso colocar Ana está com luto, essa imagem aí de uma mulher, o Ana vindo antes e o luto vindo depois, e o luto com Ana, ou seja, a Ana é uma lutadora e é com ela que eu luto, eu luto com Ana. E aí o luto, ele saiu lá de trás, veio aqui para frente, e o Ana saiu lá da frente, foi aqui para trás desse jogo de palavras. Então, eu inverto as palavras, mas mesmo assim, mesmo invertendo as palavras, continua fazendo sentido. Não mesmo, mas forma sentido. Bem, vamos lá. Primeira frase aí. Eu acho que estou passando mal. Esse eu funciona muito, no caso do Anacoluto, com uma pausa. Por quê? A pausa vai indicar que há uma quebra sintática, não há uma continuidade sintática. Por exemplo, eu acho que estou passando mal. Então, repara que é um eu, há uma pausa, e depois há uma continuação com uma oração. E repara que tem uma vírgula aqui. Quando tem essa vírgula, quer dizer que esse eu não é o sujeito do estou, do acho, no caso. Por quê? Porque não se separa o sujeito do verbo. Ah, mas o eu aí está antes do verbo. Porém, essa vírgula mostra que há uma quebra, há um intervalo fonético, um intervalo aí na fala. Beleza? Na entonação. Mostrando, então, que ficou um termo deslocado, algo pensativo, e depois continuou-se a fala. Nora. Lembro dela sempre que estou aqui. Então, repara que aqui fica mais claro isso. Também tem a vírgula separando Nora. E quem é o sujeito de lembro? Eu. Eu lembro. Quem lembra, lembra de alguém. E aí, de, preposição de, mais pronome, ela. Virou dela. Esse é o complemento, o objeto indireto do verbo lembrar. Então, tem uma sintaxe completa. Sujeito, verbo e complemento. E esse Nora? O que esse Nora está fazendo aí? Não está fazendo função sintática nenhuma. Não está tendo relacionamento sintático com nenhuma frase. Por isso, é um anacoluto. É um termo que ficou solto na oração. Beleza? Bem, continuando. A vida. Não sei como será sem ele. Esse é a vida. A pessoa fala, ah, a vida. Não sei como ela será sem ele. E aí, tem essa vírgula para dizer justamente que não há uma ligação sintática entre o verbo e esse termo, a vida. Mostrando, assim, que há uma pausa, que há uma entonação, que há um distanciamento, uma quebra sintática. Beleza? Crianças, como são difíceis de lidar. E aí, se crianças, é como se ficasse também no ar, né? Crianças. Como são difíceis de lidar. E aí, lidar com o quê? Lidar com crianças. Resgatado no campo das ideias, lá no final da oração, quando se fala lidar. Mesma coisa em Lúcia. Ouvi dizer que está viajando. Eu ouvi dizer, eu, sujeito, ouvi dizer que ela, no caso, que a Lúcia, está viajando. Então, aí, o Lúcia fica bem solto à ideia que é resgatada lá no final. Portugal. Quantas lembranças tenho? Acho que como vê lá no início, sinal de que está solto também, sinal de que há uma quebra de entonação, uma quebra sintática. Beleza? Então, aí, um grande abraço. Bons estudos.